Afro-saudações a todos os irmãos no continente na diáspora Oswaldo Carrolo e Marcos Kacembele E saindo do Sambila, Fortaleza Em direção a província No dormitório Estive a conversar com a velha Antes passei ali e encontrei-me com o Bob Smith No BO ao voltar E refletimos que matar é um dever revolucionário Na Babilônia Matar para eles é um dever revolucionário Na Babilônia é um dever revolucionário E é assim no MPLA Tipo Um monte, um bando de criminosos que estão ali Você não vai comer daquele dinheiro Dinheiro do sistema Sem você não ter sujado as mãos Não ter sujado as mãos Não ter desviado a consciência das showas Porque eles matam também psicologicamente Desviam Metem as showas na ignorância Na irracionalidade e tudo Então é assim no MPLA Quer dizer, um bando de criminosos Você não vai comer o dinheiro dele Sem ter cometido o crime Sem estar envolvido no crime Então se você não cometer o crime Não fica ali naquele meio Ou então Você vai ser testado Para ver se tem coragem De cometer os futuros crimes Que eles vão traçar Que eles traçam Eles traçam os crimes Tipo O Paulo da Almeida Cumpriu e cometeu alguns crimes Agora chamaram esse Arnaldo Carlos Para também Cumprir, cometer alguns crimes E pronto O que eles fazem hoje Não saírem, não largarem Não abandonarem É os crimes que cometeram Eles não estão aí em defesa Em defesa da administração pública Mas estão em defesa dos crimes Que cometeram E que cometem E que vão cometer Para defender o crime Eles voltam a cometer Vários outros crimes Então eu tive a conversar Isso também com a velha E a velha disse É para muitos crimes E eles estão em defesa Dos seus crimes E depois Falamos da questão Por exemplo De pegar Num Nandô Lhe meter a viver Naquela barroca Da Boa Vista Por dentro de todos Esses assassinos todos Esses criminosos todos João Lourenço Né Todos eles Todos eles Todos esses criminosos Dino Matrose Fran Sandalo Roberto de Almeida Todos esses criminosos Que nós sabemos Que também só são dirigentes Ou são grandes pessoas Nos olhos dos irracionais Nos olhos dos irracionais Porque tiveram que matar Os verdadeiros em 1977 Porque se os verdadeiros Vivessem Esses nunca seriam governantes Esses nunca seriam governantes Eles só são governantes Até nem são governantes São criminosos Né Só são o que são Porque tiveram que matar Os verdadeiros Em 1977 E vem matando Até hoje Então matar Luther King Envenenar Luther King Está com problema de visão Vão metendo na cadeia Quer dizer É a arma deles É a arma deles E isso vai continuar Aprender ativistas E tudo mais Então meter esses criminosos Por exemplo Para viver na barroca Da Boa Vista Né Eles meteram andar de autocarro Todos os dias Apanhar em sol Com um dos possíveis Castigos A velha disse Avançou com isso E ao mesmo tempo Também Disse que Eles não aceitariam Preferiam a morte Eles preferem a morte Do que a vingança Preferem a morte Do que a vingança Né Serem humilhados Passar por essas condições Deploráveis E tudo mais Como consequência Daquilo que fizeram Eles não aceitariam Quer dizer Mesmo que não é Para lhe pôr na cadeia Quer dizer Não Não vai na cadeia Vão só viver Nas casas Nas casas de bate-chapa Vão desentupir As forças Vão trabalhar Vão trabalhar Nas administrações Para desentupir As forças Vão andar de táxi Eles jamais aceitariam Como consequência Dos seus atos Macabros Satânicos Né Jamais aceitariam Eles preferem A morte Do que a vingança Mas aqui conosco E o povo Que passa isso Todos os dias Aceita Nas causas Eles Têm a coragem Até de serem Fuzilados Do que passar Por 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 essa situação Né São sanguinários Eles Eles Sobrevivem De sangue Bebem Sangue Não vão Parar Por nada O que nos Resta É só É nos Defendermos Contra Esses Sanguinários E tem Que ser Com ferro Na mão Temos Que ter Coragem De Enfrentá-los Um ferro Na mão Só assim Deixaremos De ser Escravos Um escravo Da ignorância Não podemos Mais ser Escravos De um escravo Da ignorância Escravo Da irracionalidade É a hora De ter coragem Para enfrentá-los Se não Vai acontecer O mesmo Que estão A fazer O humano Lúter Kring Eutanais Agora Com o Mente O mente O mente Observador Também Foi 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 Passado Num processo A parte E tudo mais Mas É Eles Se passarem Por esse Serviço Precário Eles Que são Um Nicho Uma coisa Pequena Não aceitaria Eles preferem A morte Eles preferem Banhar Esse território Em sangue Se for possível Derrame Em sangue Para salvar A pele Deles E não Aceitariam Passar Por isso Esses Autocarros Essas Vidas Precárias Dos barcos De chapa Na boa vista Daqueles Bairros Não aceitariam Viver Essa Condição Preferiam A morte Mas O povo Que a Maioria Maior É Maior É Muito Maior Do que Esse Grupo Aceita Submeter A Essa Miséria Quer dizer Eles Preferiam A morte Eles A última Consequência Deles Mesmo É a morte Eles são dispostos A dar As suas Vidas Mas Não passarem Para Nem prisão Nem 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 Viver Em condições Deploráveis O povo Também Tem que Também Preferir A morte Do que Viver Em condições Deploráveis O povo Tem que Ter a Mesma Coragem Até Coragem Superior Porque É a Maioria Não Pode Aceitar Povo Angolano 2022 É Esse 2022 É Esse Vocês Prometeram Foi Só Palavras Ficaram Só Palavras 2022 Vão Gostar Esse Vão Gostar Tem que Dizer Liberdade Ou Morte Liberdade Ou Morte Para o Povo Aqui Só Temos Duas Opções Liberdade Ou Morte Ou Seja Revolução Ou Aceitar A Fraude Aceitar A Fraude Vai Morrer Muita Gente Com A Desgovernação Com Abuso A Revolução Trará Liberdade Então Liberdade Morte Morte Pátria Mátria Mátria Porque Nós Somos Africano Descendemos De Mátria Nós Somos Mátria Mátria Ou Morte Mas Saiba A Morte Também Vai Nos Levar A Mátria Vai Nos Levar A Liberdade Então Tudo Morte Mas Liberdade Amal Chegou Chegou O Ano De 2022 Temos Que Colocar Em Prática Tudo Aquilo Que Andamos A Falar A Expressar Verbalmente Chegou Momento Da Prática E Não Vale A Pena E Não Vale A Pena Dizerem Por Que Não Que O Salvador É O Adalberto Da Costa Júnior É O Abel Chivucubuco É Filomeno Os Três Júnior É Mentira Quem Vai Salvar O Povo É O Próprio Povo O Próprio Povo Não Hala A Pena Pensar Que Não Quem Vai Salvar Os Oswaldo Carrolo Não Eu Se Eu Tivesse As Chaves Da Liberdade Do Povo Não Esperava Agosto Abria O Povo Agora Abria O Povo A Chave Não Tá Na Mão Nem Do Abel Chivucubuco Nem Do Adalberto Acosta Júnior Nem Do Filomeno Muito Menos Do Oswaldo Carrolo A Chave Da Libertação Do Povo Está Com Pro Povo Um Povo Que Quer Deixar De Ser Conivente Um Povo Que Quer Libertar Se Da Escravidão Chegou O Momento De Deixarmos De Ser Com Barba É É O Momento De Nos Libertarmos De Nos Libertarmos Vamos Nos Libertar Porque Só Nós Podemos Fazer Esse Trabalho A Força Motriz É O Papel Fundamental Na Força Motriz O O Obrigado.